Vinícius Fernandes 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 Noventasian Pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o noventista olha lá aqui cheio de caixa pra abrir não para de aumentar a quantidade agora tem mais essa aqui que chegou pra mim que eu vou abrir agora, que é a caixa que vocês mais gostam de ver eu abrindo, que é a caixa dos Estados Unidos na verdade são várias que chegam e essa é mais uma, olha eu aqui Vinícius Fernandes o noventista essa caixa que veio dos Estados Unidos pra Teresópolis Rio de Janeiro eu vou mostrar dessa vez pra vocês aqui bem de perto o meu aplicativo de rastreamento que eu uso, olha só aqui mostra quando foi postado postado nos Estados Unidos dia onze do mês seis dia dezessete já foi recebido no Brasil e eu recebi no dia vinte e sete do mês seis então desde quando postou foi dia onze recebi vinte e sete menos de um mês recebi aqui nessa nesse lapisinho aqui eu boto algumas anotações eu botei aqui nos comentários esse aqui é o número do envio né que o redirecionador viaja box fez né esse é o número do envio aqui eu botei o peso trinta e sete libras que é o peso americano né esse aqui foi o que eu paguei esse valor trezentos e doze dólares é o frete mais a já incluso né pequena taxa do redirecionador aí deu isso aqui eu botei racha aqui né é taxa taxação seiscentos e cinquenta reais de taxação foi pouco hein porque vocês vão ver o que que vem aí bastante coisa e esse aqui é o código do rastreamento aqui em cima né dessa caixa aqui então vamos abrir vamos ver o que que veio nessa caixa 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 da alegria se você também quiser pedir uma caixa que você vai comprar vários itens de anúncios de sites né de diversos sites gringos não necessariamente americanos que não enviam pro brasil você pode comprar no você pode comprar né nesses sites você pode comprar no ebay também eu mais compro é do ebay né e manda pro endereço lá que você vai criar no viaja box que é o redirecionador pra isso você vá aí no link que tá na descrição né pra você criar tua conta lá mas vai pelo link aí por favor se você quiser criar conta pra eles verem assim ó esse cara que criou a conta aí essa garota quem for veio do canal noventista se você for pelo link eles vão saber se você não for pelo link eles não vão saber que você conheceu por causa do noventista então vamos começar a tirar as coisas que chegaram né deixa eu ver como é que tá o foco aqui pra mostrar legal pra vocês os itens aí ó que legal hein aqui ó aqui são vários copinhos do mcdonalds dos anos 90 ou 80 não sei agora dizer qual é a época ah aqui não que noventa oitenta mil novecentos e setenta e oito pessoal são copos do mcdonalds de mil novecentos e setenta e oito tá bem aqui ó essa partezinha aqui ó aí ó anos 70 copos do mcdonalds dos anos 70 então aqui é um baú das antiguidades eu queria ver os outros copos como é que são os desenhos né deixa eu abrir aqui rapidinho vou abrir aqui rapidinho vou tirar aqui ó eu acho que não são todos os copos iguais ó tirar aqui aqui ó aquele mascotezinho roxo Olha aqui no estaldinho Aqui, pronto Olha aqui ele de novo Tem dois desse Aqui o Ronald Ronald de novo Aí tem aqui o ladrãozinho Outro Aqui o Ronald com aquele bicho roxo Aqui o Ronald com o bicho roxo de novo E esse Piratinho aqui Legal, hein Copos do McDonald's dos anos 70 Tudo novinho, zerado Incrível Vamos continuar falando de McDonald's Olha então esse Ronald aqui Isso é raro, hein Isso é raro, é grande Olha o tamanho desse Ronald, hein Ali tem uma pitinha que bota na boca Eu acho que Ele assopra Tu encaixa isso na boca Na boca dele E ele assopra Eu acho que tu aperta na barriga Ele solta arzinho por aqui Eu não sei De algum jeito ele faz pra assoprar isso aqui Deixa eu ver se funciona o apito Vou botar a boca aqui Alguém já botou a boca aqui algum dia Mas eu não vou morrer não Pera aí Acho que o apito não tá funcionando não Só tá saindo ar Hum, que gosto Não morri não Mas tá com gosto salgado Alguém comeu uma batatinha Soprou isso aqui Lá nos anos de não sei quando E tá com gosto até hoje Pelo menos como isso faz muito tempo Não deve ter o corona Não existia ainda o corona Esse corona 2019 Bom, eu não sei qual é o ano não Mas eu sei que esse Ronald é bem antigo Olha só aqui Agora Não sei nem o que mostrar primeiro Ah, vou pegando aqui Aleatoriamente Ah, pera aí Vou mostrar uma coisa ali Que eu não quero mostrar agora Aqui tem alguns Star Wars The Power of the Force Darth Vader Han Solo E Boba Fett Três personagens Icônicos Ah, tem mais um aqui Mais um icônico R2-D2 Agora olha aqui Dois bonecos Da coleção Reaction Da Super 7 Do Iron Maiden O Edge Do Peace of Mind E o do Somewhere in Time Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Temos aqui Uma Ranger Rosa Do Mal Na coleção nova Retro Aqui é uma encomenda Esse aqui já tem dono Dona Tem uma dona É o Legolas Do Senhor dos Anéis Grandão Acho que tem 30 centímetros Ou 25 27 Por aí Temos aqui Alguns bonecos Da coleção Reaction Olha só Temos aqui Estão vendo Tem mais Star Wars Aqui Tem dois Também The Power of the Force Desse personagem Aqui E olha que curioso A embalagem Desse aqui É diferente Daqueles que eu mostrei Ela é verde Essa embalagem Ela tem uma luz verde E não sei porque Esse aqui Aqui é brilhoso Aqui tu mexe assim É brilhoso E esse aqui Não é brilhoso Vamos ver o que tem Nessa sacola aqui Olha Olha que legal Um boneco Na embalagem Só que a embalagem O blister Descolou Da cartela Um boneco Muito raro Porque olha só Vocês já viram Um boneco Do Duke Nukem É um boneco Do Duke Nukem Pessoal É Aquele jogo lá Que eu lembro Pelo Playstation Mas eu acho que Era jogo de computador No começo Não sei A história exata Do Duke Nukem É Boneco de 97 Tá novo Só descolou aqui Mas é novo Caridade Você só vê No canal noventista Claro né Claro Aqui temos um boneco Dos anos 70 Aqui do Star Wars Que é um personagem Secundário Mais do que secundário Até É um bicho Bem aleatório Boneco da Kenner Ele é coleção Dos anos 70 Anos 80 Kenner é Que eu falo É fabricante Tá Tô tirando Umas espuminhas Aqui Enquanto eu penso O que que eu vou pegar Porque eu tô vendo Um monte de coisa boa Aqui nessa caixa E tamo só no começo Vou deixar a sacolinha aqui Que depois vou colocando Essas coisas Temos um Ranger Metálico Ranger preto Metálico Do filme The Movie Sem Sem ele Sem mecanismo De virar a cabeça HGG Ele vira a cabeça Assim Que interessante Cabeça articulada Que o que vira a cabeça Não articula Eu confundi vocês Falei que não vira a cabeça Mas vira Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Vai entender Aqui é uma faca Que eu acho Que é daquele Legolas Eu acho É a daga Eu falei faca Mas é a daga Tem uma daga Aqui nas costas dele A outra daga Aqui Nossa Esse boneco aqui Era fácil Das pessoas Chegarem na loja E roubarem Alguma coisa Porque é só chegar E puxar Então Vamos Pro próximo item Aqui Esse aqui Dos Centurions O Dr. Terror Dr. Terror Esse aqui é Não sei porque Que esse é o que o pessoal Mais gosta de comprar comigo Sempre tem que trazer A máscara Que o pessoal compra tudo Aqui vieram Alguns acessórios Que eu tava precisando Bastante Do Ace McCloud Do Centurions Tava precisando muito Pra completar uns aqui Da minha lojinha Que se você estiver assistindo Pro canal Noventista O link fica na descrição Aí o pessoal Assiste Pergunta Você vende Claro Eu vivo disso Por isso que eu trago Esse tipo É tudo aqui É pra vender Ó Esse aqui É o Laser Bolt Veículo Da coleção Do Remen Completo Deixa eu ver Se tá funcionando Ah Tá funcionando Ele é arma Ele fica em terra Tá muito bom Funcionar mesmo Tem uma sacolinha Tem aqui com uns Rangers De uma temporada Que eu não acompanhei Não sei nem qual é a temporada Tem aqui também Um muito louco aqui Ó Muito louco Deixa eu ver Deixa eu tirar Esse aqui Esse aqui é curioso Esse eu nunca vi Quer dizer assim Ao vivo Que eu tô falando Primeira vez que eu recebo Um desse Olha só Que doideira Esse boneco Ele é um Vira cabeça Mas ele é diferente Ó Caramba Ele tem Três caras Ele tem Asas Caramba Boneco bonito Hein Boneco bonito Muito louco Uma sacola Aqui Olha só Tem dois Torozord Aqui Vou jogar o foco Aqui na frente Pra vocês verem Melhor Dois tipos De Torozord Diferentes Olha Power Rangers Dominando O unboxing Aí tem outro Laser Bolt Que eu já mostrei pra vocês Um Laser Bolt Então Eu vou guardar ele aqui Botar aqui No chão mesmo Pra não ficar Depois mostrando Coisa repetida Porque eu sei Que a mesa sempre Lota né Chega uma hora Que não cabe mais nada Aqui tem Um armadilomão Do Digimon Zero Dois Aqui ó Armadilomão Aqui temos Um Jason Fliphead Vira cabeça Caramba Esse aqui Tá Embalado De um jeito Caramba Tem máquina De lacrar Plástico A gente vai chegar Esse boneco Ele não é novo Tem bom estado Mas não é novo Ó A parte do Parafuso Um detalhe Que pouca gente Presta atenção Aqui Tá vendo É parafusado Aqui Vira Isso aqui Pra trás Deixa os Parafusos Pra trás Até na embalagem Dos Power Rangers Vem mostrando Um lado Com o parafuso Com o parafuso Para frente Eles na hora De tirar foto Na embalagem Botaram errado Mas olha só Vamos sentir a nostalgia Aí Quer escutar de novo O barulhinho Escuta aí Sem eu falar Prazeroso Prazeroso Aí é o Jason Uma sacola Aqui O que que tem Essa sacola Olha Olha Temos um Mega Zord Nossa Aqui ó Pezinho Só tá faltando Uma mão Mas tem a espadinha É que se apertar Ele atira Boa E os pés Soltam Não sei como é Que faz Mas soltam Não sei que Desencaixa E viram Tipo uns carrinhos Aí vira A cabecinha Assim Tá faltando Um chifre Também aqui Do azul Mega Zord Zinho Uma sacola Aqui ó Pesada Tá cheio De Power Rangers Aqui tem o branco Do grande Aqueles de 20 cm É o branco Vou tirar essa sacola Daqui Verde Verde é raro Dos grandes O mais raro É o verde Enquanto Dos flip heads Os pequenos Que viram a cabeça O mais raro É o branco Dos grandes O mais raro É o verde Aí tem azul Outro azul A rosa Eles tem Alguns deles Tem gosto É gosto Tem Ataque de Karate De onde que eu tirei gosto Deve ser por causa Do Ronald McDonald's Que eu tô sentindo Um gosto salgado na boca Até agora Aí tem Aqui ó Temporada Turbo Amarelo Ou Amarela Peraí Amarela Eu acho que é a Tânia Se não me engano Tem gente que fala Ranger Amarelo Na primeira temporada É Ranger Amarela Trini Nessa Turbo Aqui também é Amarela Porque ela é uma mulher Tem temporada Que aí sim É o Ranger Amarelo Que aí é um homem Mas essas temporadas aqui não Olha só isso aqui Que legal É o Ranger Azul Da temporada Zell Ele é o Ele Existe uma versão dele Do Mighty Morphin Que ele é o vermelho Olha aqui Olha ele aqui Sendo o vermelho Só que aí é um metálico Ele é metálico Mas existe ele Sem ser metálico também Pelo menos aqui Que eu tô lembrando Nesse momento Três bonecos diferentes Usam a mesma cabeça Esse azul Esse metálico E tem um vermelho Não metálico Com a cara Com essa cara aqui também Que é muito raro E aqui tem um vermelho Pequeno Que vinha com a motinha Esse é o da motinha Tá com adesivo ainda Aqui vieram alguns papéis Dos Centurions Tem um pôster Tem um pôster Outro pôster Outro pôster Esses papelões aqui São recortes da embalagem De vários personagens Aqui no caso não Acho que não são vários não É do Max Ray Isso aqui é tudo do Max Ray Aí aqui já não é Aqui é do Do vilão hacker Aqui também é do vilão hacker Aqui também Aí aqui já é outra coisa Aí tem um manual Um manual E aqui um papelãozinho Do Ace My Cloud Legal Legal Por que eu fui tirado aqui Eu tinha que ter deixado aqui Mas tudo bem Botei de volta Nossa Isso aqui Foi nem metade da caixa ainda Uma caixinha Claro que eu não comprei Um suporte de celular Isso aqui é uma caixa De suporte de celular Pra prender no carro Só que isso aqui Com certeza Que tá aqui dentro Não é isso Olha É uma tampinha Do Laser Bolt Danificada Mas eu já comprei Ciente Do problema Que eu vou Consertar Vou guardar aqui embaixo também Caixinha eu vou usar Pra guardar alguma coisinha E vamos pegar uma sacola Aqui tem essa sacola Um dos campeões de venda Da lojinha do noventista Que é esse Esse Bruce Wayne Batman Olha só Duas unidades Duas unidades E a vendedora Tão carinhosa Mandou uma cartinha Tão carinhosa Só ela esqueceu De um detalhe Que Eu gosto da embalagem Preservada Ela foi tacar um durex Bem em cima Da cartela Eu vou puxar aqui Será que essa embalagem Já tá Comida Vamos ver o que ela escreveu Aqui Hello Please leave us Eu não tô conseguindo Ela tá falando pra deixar um feedback Deixar um feedback Ela tem esse trabalho Tudo de fazer isso aqui À mão Coloridinho Eu vou perdoar O que ela fez Vou perdoar É Isso aqui É um meio curioso Porque É um de marca Que é bootleg É um pirata de marca Porque ó Tem uma marca Licenciado Aqui pela Fun School Só que Esse boneco Ele não tem um acabamento Bom igual o original Osão mesmo Porque Esse aqui Existe ele Se não me engano É da Kenner Esse aqui Eu tô vendo que tem Umas rebarbinhas Aqui na cara Que o Da Kenner Não tem Ele tá sem o símbolo Aqui Tem umas diferenças Do original Esse aqui Eu não sei Nesse momento Se isso aqui É realmente Licenciado Ou se é um bootleg Mas se for um bootleg É um bootleg Que tem marca Muito louco Muito louco Então vieram dois Eu vou Deixar um No chão Vou deixar só Um dele aqui Porque no final Eu vou dar uma passada geral Pra mostrar tudo que chegou Só que eu não vou ficar Mostrando muita coisa repetida Não Tem uma sacola aqui Ele tem que virar assim Pra ver se não tem Alguma pecinha Olha só É mais um item Dos Power Rangers É um Ranger pequeno Que vem Com um dragão Muito bonito Isso aqui Eu já tenho um desses aqui Pô A pessoa mandou um cabelo Tudo bem Aqui ó Boquinha abre Bem bonito isso aqui Eu já tenho um Só que o que eu tenho Tá na caixa Esse aqui é um aberto Luz Primeira vez que eu pego assim Na mão Tem muita coisa que eu só recebia Lacrado antes Que até então Eu só recebia lacrado E as vezes eu recebo O aberto Aí eu falo Pô Pela primeira vez Eu tô pegando na mão Porque eu sempre recebi lacrado Olha só Uma coleção Que você dificilmente Ouve falar em outros canais Mas aqui no canal noventista Você ouve muito falar Você que gosta de filme de terror Dos anos 80 Os filmes trash Olha só Mestre dos brinquedos Esse aqui é o Blade Blade Eu adoro o Blade Dá uma beleza Esse Blade Tem aqui o Jester Jester Ó Tem a Leech Woman Olha só Essa Leech Woman Aquela É mulher sanguessuga Ela cospe sanguessuga Não sei como Um brinquedo Vai cuspir Um bicho De verdade Tem uma faquinha Que veio junto Não sei de quem Eu vou botar na mão Desse aqui Só pra não perder Esse aqui é o Tuneler Tuneler Tu roda aqui Nas costas dele Aqui A engrenagenzinha Ele fica girando Aqui na cabeça Furando Ele furava As pessoas Esse aqui O Ciclope Da coleção Retro Retro Puppet Master Tem um botão Nas costas Que eu não sei Pra que Não sei pra que Que esse botão Nas costas Olha Esse aqui É muito louco Esse aqui É como se fosse Um Blade Só que É com outro nome Esqueci agora E nessa versão De cor vermelha Porque tem Muitos variantes Tem ele Transparente Tem na cor Na cor Igual do Blade Assim com a cara Meio branca Meio cinza E tem esse outro aqui Que até parece Que é de outra coleção Ele nem combina Muito com os outros Isso aqui faz parte dele Então vamos continuar Vamos prosseguir Tô quase na metade Da caixa Temos aqui Uma coleção Dos Power Rangers Deixa eu ver Se tá completa Só falta o azul E o preto Por que? Aqui tem dois verdes Tem dois vermelhos Tem uma rosa E uma amarela Eu não vou tirar daqui Porque Já mostrei O Jason na mão Aqui Os outros Já dá pra ter uma ideia De como ali são Aqui olha só Dos anos de 90 Agora aos anos 80 Aqui é o pinso Dos sectors Com seu inseto Que a gente bota a mão Aqui Encaixa a mão Nessa luva Aí vem com o dedinho Aqui na frente Aí faz assim Pra baixo Aí ele fecha aqui O pinso e sua montaria Aí ele encaixa aqui Ele senta aqui É meio ruim de botar Ah tem que dobrar a perninha Pra trás Aí ele vai Encaixa Aí Olha Isso aqui no Brasil Isso aqui no Brasil Não teve não Esses bichos grandão Aí Mas foram lançados Aqui Só os bonecos Sem os bichos grandões Tem uma sacola aqui Cheia de coisa Motinha dos Power Rangers Moto azul Moto preta Moto vermelha E aqui tem o monstro de massa E aí tem vários Ranger flip head aqui Rosa, preto Tem mais do vermelho Amarela Aquela coleção que eu mostrei no saquinho Eu falei Tava faltando um preto Aí eu pego aqui Vou botar um preto lá Que faltava E faltava mais Faltava o azul também Aqui veio o azul Completei aquela coleção Botei lá Só que tá amarelado pra caramba Eu vou ter que botar Pra clarear Que eu tenho a minha técnica Que eu ensino aqui no canal Noventista Mais um verde Aí Tá acabando já Tem aqui mais um Vermelho E dois pequenininhos aqui Azul e vermelho Que eu já vou botar na motinha aqui Ó Vermelho Já vou deixar nessa motinha aqui E o azul A motinha A motinha Essa sacola aqui eu vou botar no chão Que é todo boneco repetido Aí ó Uma sacola Que eu não sei o que tem Opa Coisa boa Coisa boa Aqui dos centurions Aqui o hacker Que eu mostrei Que vieram uns papelõezinhos Que eu já vou colocar junto com ele Pra anunciar E aqui O Max Ray Sem acessórios Estamos quase na metade Acredite se quiser Já botou a tua pipoca Eu não vou ficar chateado não Se você pausar agora E ir lá fazer a tua pipoca Ah tá Vai pedir pra tua mãe fazer Porque tu não quer parar Porque o vídeo tá muito bom Tudo bem Olha aqui Umas miniaturas Dos Power Rangers Da banda lacradas Todas miniaturas lacradas Ó Tem dois violões E dois Rangers Esse unboxing tá demais É Não dá pra parar Pra fazer pipoca não E você que tá segurando A vontade de ir pro banho Pra fazer xixi Ah você tá vendo Pelo celular Mas faz mal Ficar sentando no vaso Assistindo no celular Se tu tá vendo na TV Se quiser fazer xixi Aí pode pausar Que eu deixo Aqui ó Mais um desse aqui Que eu já mostrei Vou guardar no chão aqui Olha só esse aqui Que é do Brave Star O índio do Brave Star É Isso é coisa que tu só vê aqui Ah peraí Esse índio Ele faz um negócio Peraí Aqui Mexe aquele Tem um movimento de braço Aqui ele tá usando os anos de 90 Que eu vendo muito Foi proibido Porque ele fazia Isso aqui Né Agora isso aqui Não foi proibido Porque Vamos tirar aqui Da sacola Mais bonecos Aqui uma Ranger amarela Novinha 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 Três bonequinhos E vem uma faquinha Aqui Que provavelmente Com certeza É desse aqui Que ele tá com a mãozinha Aqui Tem um furinho Já a coisa né Que é dele Aí Vamos pegar mais bonecos Aqui Olha só isso aqui Eu já vou depois ter que gravar um review Que é Lord's Edge Da Lightning Collection Tem um aberto aqui Um aberto e um lacrado Eu vou ter que fazer o review Acabando esse vídeo aqui Eu já tenho que gravar o review dele Porque tendo um aberto é bom né Vou fazer o review Aqui um boneco O Ranger Verde Da coleção Turbo Olha só Aquele boneco que eu mostrei Aqui ó Mephisto 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 A gente pode abrasileirar assim Olha só Ele é com a cor que eu falei Normal Cor normal Olha só A embalagem japonesa Lacrado Puppet Master Isso aqui é muito raro Pessoal Isso aqui Caramba 98 O ano Deixa eu apoiar aqui Olha só O que eu vou mostrar Pra vocês agora Estamos na metade da caixa Só que agora Vou dar uma acelerada Porque tem umas coisas Grandes aqui no fundo Olha só A Mary Jane Cadê você? A Mary Jane Aquela A bonecona De 30 centímetros Eu já vendi Uma dessa aqui Que ela Ela tava zerada Só que essa aqui Ela tá com a embalagem Mas já foi usada Já foi aberta Já tiraram os arames Lá de dentro Mas ela tá novinha Só ajeitada Só tá fora da posição Mas tem coisas aqui Que nunca foram tiradas A roupa dela Tá presa ainda Tem um monte de coisa Lacrada Só a boneca Que alguém Um dia Tirou dali Mas o resto Tá no lugar Ainda Vou deixar a embalagem Dela aqui De cabeça pra baixo Mesmo Porque Porque eu quero Porque aí a boneca Tá em pé Mas a embalagem Tá de cabeça pra baixo Deixa meio assim Aí fica Aí Aí Tá bom Tá ótimo Vamos tirar outro item Grande aqui Eu falei Agora Tá na metade da caixa Mas agora vai acelerar Porque os itens do fundo São grandes Olha só É o tanque Dos pequenos guerreiros Ó Na caixa Esse tanque aqui Eu não vou nem tirar Daqui de dentro Pessoal É muito grande Mas o tanque É esse aqui Ó Olha só Muito grande Isso aqui Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui O tranche Isso aqui Não vai dar certo Pera aí Isso não vai dar certo Vou dar uma encrimadinha Assim Pra trás Aí Pronto Vamos continuando Aqui Olha só A Ranger Rosa Na motinha Essa aqui Na caixa Vou botar aqui em cima Também Caiu aqui O arma de Lomão No meu pé Vamos continuando Aqui ó Da Lightning Da Lightning não É da Retro Coleção Retro Aqui é o Ninja Dois Ninja Esse no Brasil Ele tá meio raro Ninja Na coleção Na coleção do He-Man Também tem um Ninja Agora olha Essa aqui É do Brave Star Também Mais um do Brave Star É o vilão Faz o mesmo movimento Mesmo movimento Do índio É um índio Meio cowboy E eles tem A mesma Essa parte aqui Da perna É igual O mesmo molde Mesmo molde Até a roupa É igual Isso aqui Tudo Muda aqui Essa parte aqui Mas tem partes Do corpo Que são o mesmo molde Muda as pontas Dos braços Que é onde tem as mãos E onde tem os pés Mas a parte aqui Isso aqui é igual E aqui tudo é igual E aqui também é igual Ah eles aproveitam Um monte de coisa Caramba O movimento aqui Da cabeça é muito louco Esse boneco é grande Ele é maior Do que os bonecos Do Rambo Que já são meio grandes Aí tem aqui Um boneco aqui Da coleção do Star Wars Na Kenner Que ele é de Fabricado em Hong Kong Em 78 E 8 É o Hammerhead Aí aqui tem um lotezão Aqui olha só Tem um Zord aqui É Power Rangers na veia Aqui tem um vilão Chifludo Tem algumas naves Do McDonald's Tem aqui um grande Preto Amarelado também Vou ter que clarear Esse aqui Tá com trabalho Pra frente Aqui tem um vilão Das tartarugas Sem os braços Sem o resto do braço Não é verdade Quem já viu Crossover De tartarugas ninja E Power Rangers Aqui um Ranger branco Do grande Vou botar lá Repetido Uma pra botar lá Eita Muita animação Olha só isso aqui Caramba Que que é isso aqui mesmo Não é Power Rangers Ah Ou é Alguma coisa da Playmates Eu não sei o que é isso aqui Isso me lembra um pouco Ah Tokusatsu Só que sem ser Power Rangers Esqueci o nome do Tokusatsu Que eu quero falar Ultraman Me lembra alguma coisa De Ultraman Não que seja Ou Ultraman Mas tipo Dentro do Ultraman Algum robozão Tipo um Megazord Do Ultraman As cores As cores me lembram As cores do Ultraman Aqui tem os Rangers do McDonald's Aqui é o branco No veículo E a rosa No veículo Duas amarelas Sem veículo Aí tem um Um Ranger vermelho Aqui de uma outra temporada Um azulzinho aqui também Que tem um símbolo de Tubarão Que é uma outra temporada também E tem um Rangerzinho Verde Pequeno Então Vou botar pra lá Tem muita coisa de Power Rangers Caramba Vou pegar uma embalagem Grande aqui Que eu tô vendo O que será isso aqui Ah Ali Fluffy Harry Potter Lacrado Desde o começo dos anos 2000 Lacrado Não é a primeira vez Que eu trago o Fluffy Não Já trouxe Duas vezes o Fluffy Um aberto Ah Só que o aberto Peguei aqui no Brasil mesmo E eu trouxe dos Estados Unidos Um outro lacrado Desse aqui Só que esse tá com O plástico meio amarelado O outro que eu trouxe Não tá amarelado não Caramba Tá cheio aqui Deixa eu fazer uma manobra aqui Opa Que manobra Que manobra Derrubando as coisas Quero apoiar esse batom aqui Vai ser aqui De volta Onde tava Aqui Tá em cima do Lelos Fica Aí Opa Olha que coisa boa Dois Desse aqui Que é do Space Space Jam Que é um dos Monstars E ele é raro Esse boneco aqui Eu trouxe logo dois Quanto mais raro Mais eu trago É o que eu falo Porque eu vou ficar trazendo Coisa que não é raro Se eu Eu vou querer ter concorrência Não Aqui é um Pinóquio Dos anos 60 Olha Tá num plastiquinho Que eu não vou tirar não Da Marks Toys Adora Marks Toys A marca E aqui Olha Mais um Puppet Mestre lacrado Que é um boneco Muito maneiro Que é o Six Shooter E esse Six Shooter Ele É a versão Com roupa preta Cor Alternativa Ó Sem nem onde que tá o foco Aí Acho que agora ficou bom Six Shooter Vamos botar aqui em cima Da cabeça do Ronald Será que vai ficar? Eita Agora vamos pegar aqui Toda hora que eu tô derrubando Alguma coisa aqui Caiu algum boneco aqui Ah esse boneco Boneco aqui caiu Agora olha só Da coleção do Harry Potter Também lacrado É o Draco Malfoy Essa coleção aqui é rara Olha só o Draco Malfoy Em vez de falar Foi mal Como é inglês E no inglês se fala tudo ao contrário Aí em vez de ser foi mal É mal foi Nossa Ha ha Ó Então Outra sacola aqui Olha aqui Olha só É um Ranger vermelho Não sei se o nome desse Dessa temporada é Força Mística Ou Força Animal Porque é tipo uma pegadinha Tem uma temporada que é Força Animal Né Só que não é de animal Aí aqui é o Animal É Força Mística Eu não sei Eu não entendo muito dessas temporadas De Sem ser o Mighty Morphin não Eu entendo um pouquinho Até da Turbo Um pouquinho da Zell Mas essa aqui Eu não sei o nome com certeza Mas é tipo um Como se fosse um Fliphead Diferentão Que a outra cabeça É de bicho Dragão esse aqui Que coisa bonita Essa eu acho que é a coleção Que eu considero Não a mais nostálgica Claro que não Mas eu acho que é a mais bonita Dos anos Assim Antiga né Não sei se é anos de 90 Ou se é começo dos anos de 2000 Deixa eu ver aqui Ah 2005 Meados dos anos de 2000 Olha Ele abre a boquinha Aí tu vai dobrando aqui Ele fica Tem as patinhas de dragão Aí tu faz ele ficar igual um dragão Muito caprichado isso aqui Toda hora tá soltando a cabeça aqui Do dragão Isso que É chato né Aí Agora estamos chegando ao fim Aqui outro Max Ray Dos Centurions Sacola Uma Ranger rosa Uma Ranger amarela Excelente estado de conservação As duas Olha só Esse Item aqui do Dos Power Rangers Esse aqui é valioso Tiger Zord Caramba Aqui tá sem pilha Levanta a cabeça Aí Aqui é que ele Ele se transforma né Ele pode ficar assim Como um tigre E a cabecinha Que vai pra dentro Ou ele fica de pé E vira um Zord Vamos lá Pegando outra sacola O que que tem nessa sacola Uma Ranger amarela Completa Vou botar aqui no chão Outra sacola Ah depois eu pego sacola Pera aí Vamos pegar Coisas soltas aqui Aqui Duas arminhas Do Laser Bolt Do He-Man E aqui Daquela temporada Que eu mostrei o dragão Só que é o Ranger Amarelo É que eu vou falar amarelo Porque eu acho Que nessa temporada Já é um homem Não tenho certeza A cabeça Tá virada já Aqui pra dentro Ó Dobrou pra dentro Cabeça de dragão Também Só que é um dragão Meio ave Isso aqui A cara né Uma cara Meio como se tivesse penas Isso que eu quero dizer Aí tem as patinhas Tipo de ave Ó Bem bonito Bem bonito Isso aqui Isso é bonito demais Aqui outro Laser Bolt Então aqui eu já completei mais um Porque eu mostrei as arminhas E tem aquela cabeça Que eu falei que eu vou restaurar Que é a tampa A tampa cabeça Uma sacola Uma sacola Que tem dentro Uns Power Rangers Miniatura Direto do Japão Olha só Tudo escrito em japonês Tem o verde E aqui ó Ienes Direto do Japão E aqui Ranger Cor amarela E aqui dentro Tem mais um de cada um Tem dois de cada Ou seja Tem dois verdes E dois amarelos Vou deixar aqui em cima Os repetidos Chão 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 Sacola Sacola Da alegria O que será que tem Será que é Power Rangers Eu vou chutar aqui sim Porque Só tem Power Rangers Nesse ambote É Ó Ó O que tem aqui de novidade Que eu não mostrei Eu acho que ainda não mostrei Amarela Acho Dos grandes Com certeza Eu sei que não mostrei Do branco metalho Olha só Gigante do branco metalho Aí tem aqui Do preto Que eu não sei se eu já te mostrei Algum Acho que sim Branco Vermelho Verde Tudo repetido Aqui Vou botar pro chão Porque senão Não cabe aqui Se eu botasse tudo repetido Ali Não cabe Então agora pessoal É acabando mesmo O ambote Ó Tem dois sacolas E acabou Dois sacolas Vou botar aqui Tem alguma coisa Na cartela Aqui Vamos ver o que é Olha Da Fun School A marca Que eu não sei se é Autorizada São dois repetidos Aqui Olha só Eu não acho que isso aqui é marca autorizada Não Porque olha só Olha a qualidade É isso aqui É isso aqui eu estou trazendo pra vender Mas eu falo mesmo Olha aqui A pintura Aqui dessa Parte que encaixa No No Bruce Wayne A pintura A pintura está tipo Trincada Só a pintura Olha Não é uma pintura De uma qualidade Muito boa Esse aqui não O outro repetido Aqui está A pintura não está trincada Mas Está meio estranho Também Na parte ali Do símbolo Deu uma coisa Tipo uma cola Assim Um negócio estranho E um boneco lacrado O da Kenner Não tinha Essa cara Pintada de rosa Olha a diferença Da cor da pele Daqui E a cor da pele Daqui A cor era igual E olha só O boneco lacrado Está com desgaste De pintura Na lateral Do cabelo Então isso aqui Foi uma aposta Assim Porque na Na foto Lá do anúncio Mostrava direitinho O negócio Perfeito Chega uma coisa Que não é Direitinho Igual estava lá Isso aqui Eu não acredito Não que seja Autorizado Porque existem Produtos Que foram lançados Por uma marca E depois são lançados Por outro O mesmo boneco O mesmo molde Tudo E tudo Original Só que nesse caso Aqui eu acho Que é um piratão Mesmo Que eu Quando comprei Eu comprei Achando que Era simplesmente Algum fabricante Alternativo Mas Nesse caso Eu não me dei Muito bem Eu vou deixar aqui Um ali E o outro Boto aqui embaixo E vamos aqui A Sacolinha Aqui Para finalizar Será que é Power Rangers Provavelmente Olha Aqui Outro Megazord Daquele Será que tem Outras peças Aqui Tem uma mãozinha Para eu tirar Desse e botar Naquele lá Para ele ficar Mais completo Aqui Temos Um saquinho Cheio De acessórios Tem Tem arminha Dos Rangers Pequenos Aqueles mini Tem dos grandes E aqui Tem Um par Não Mas tem Três Não Tem quatro mãos Ou seja Eu vou poder Botar uma mão Que falta lá Botar duas E aqui Aqui ainda vai sobrar Uma Que beleza Olha só Aqui As armas Do Ranger Azul Um tamanho Quase real As pontas Estão Curvas Mas isso Dá para Ajeitar Olha as adagas Da Ranger Amarela Também É um tamanho Para criança Por isso Que é quase Real O tamanho Aqui O O pé Ai que beleza Eu falei Que saio Só que Esse Megazord Está sem a espada Aí tem Esses Robôs Aqui também São Zords Diferentões Que eles são Aquele Esse aqui É em formato De estrela Aqui A ponta Da estrela Aqui Aí tem A carinha Que roda E esse Outro Aqui Que é em formato De Sei lá O que E Eu estou vendo Que saem Umas mãos Do pé dele Quer dizer Que eles Se juntando Com esse Eles viram Um Zord Eu não sei Se tem que juntar Com mais Robôzinhos Desse Ou só Com os dois Já dá Para formar Não sei Vou descobrir Ainda Aqui Uma outra Motinha Aqui Do vermelho Diferente Falando em motinha Qual o nome Da música Olha Ele está fazendo A dança Qual o nome Da música É um funk Adivinha E veio aqui Uma rodinha Que é peça Ela é para Encaixar Aqui na lateral Olha que legal Para Ficar assim Com Na verdade Não é para Botar um Carona Porque não tem Nenhum assento Aqui do lado Mas é tipo Um canhãozinho Aqui que fica Tirando Era para tirar Alguma Alguma coisa Uma coisa Que não está Aqui Então Acabou E vamos Pegar agora Aqui a câmera E ir mostrando Tudo Aqui Os últimos itens Mostrei Olha que legal E aqui O mar De bonecos Pessoal Olha É para Bater no teto Quase É isso aí Se gostou Dá o like Comenta Compartilha E se inscreva No canal Se você quer Comprar coisas Como essas Que vocês viram Visite a lojinha Do noventista Link na descrição Desconto Desconto de 10% Fora do Mercado Livre Direto comigo No Pix Se fizer lotes Tem mais desconto Ainda Se quiser parcelar 5% de desconto Fora do Mercado Livre Parcelando Beleza E até o próximo vídeo Um abraço Falou